Olá gente, bom dia para a gente, bom dia para a gente, bom dia para o canal, tudo bem? Vocês aqui estão o Dino, meu nome é o Tiago Xau, sou o Zumba da Porta, até a hora que vocês sejam assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Porta do Zé, saindo sem ter a gente! Isso gente! Aqui ó, todas as regras existem, mas exceção, por que Tiago? O seguinte, essa rosa aberta aqui, estou vendo que estão faltando algumas coisas né? Além de botar o fundo, tem coisas faltando ainda. porque ele parece aparentemente parece que está pronto você pode deixá-la desse jeito se você quiser mas também tem umas técnicas que você pode usar aqui para ela continuar desse jeito sabe como vou mostrar aqui uma coisa vamos fazer isso aqui e e aí e aí e aí e aí e aí vamos aqui botar um pontilismo quanto mais pontilismo melhor gente aí aí eu fiz isso aqui vamos afastar para ver como é que fica ficou mais ou menos desse jeito é objetivo é fazer assim agora vamos escolher essa parte aqui e se tiver muito repetitivo eu posso até dar um pause para continuar fazendo essa parte aqui apesar que ele é complexo mas não é ele é fácil de fazer mas também por ser fácil também esse processo aqui é demorado isso aqui é uma coisa que lembra muito pegadrive e aí e aí e aí e aí vamos fazer por aqui também isso aqui pode levar mais de uma parte também sabia mas de duas partes mas se você permitir aí também você pode ficar aqui direto aqui fazendo isso daqui ó e aí eu vou dar pause aqui para não ficar muito puxado para vou tirar o pause para vocês verem como é que estão ficando e aí o que eu já puder aqui pronto agora eu vou fazer isso aqui também e aí eu botei logo aqui na metade aqui mesmo para mostrar para vocês como é que vai ficar que eu fiz essa parte aqui tem outro cantinho também que faltou tá vendo eu vim aqui nesse cantinho de cima aqui e aí e aí e aí e aí Pronto, fiz essa parte do canto, fiz essa parte do canto, agora vocês podem pegar essa parte aqui clarear mais, selecionou selecionou cá vamos selecionar essa parte também vamos selecionar vamos selecionar da idade aqui ó, para você apagar rápido não, nem precisa apagar rápido é só você pegar um conta-gota seria muito desperdício pronto resolvido, vem aqui agora ó eu botei assim ó, tem um pouquinho também por aqui você vem pra cá ó opa não foi aqui, agora vai selecionar, isso, selecionou vamos aqui na parte 7 na parte 7 não tá falando 7 minutos, quer dizer pronto, vamos descer mais aqui que nem tanto cuidado para você não botar isso aqui ó em excesso cuidado para não exceder muito isso aqui não temo não temo não falta não temo não temo e isso aqui é a mesma coisa vamos aqui também e isso aqui pronto 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 um buraco aqui e desculpe desculpe o duplo sentido mas olha aqui eu estou fazendo essas partes aqui estou fazendo aqui é um utilizando em pixel aqui é a mesma coisa ó vou dar um zoom aqui nessa parte aqui o que eu puder de isso aqui o que eu puder de tem que abrir mais aqui ó e aí É isso, pessoal. Aqui, eu fiz aqui uma rosa aberta aqui ainda na segunda parte, gente. Vou ver que eu faço melhor. Vou fazer mais coisas. Vou completar ela aqui ainda, viu, gente? Aqui, chegamos em 14 minutos. Vocês viram aqui, não foi? Desculpe puxar muito suas mentes. Ia demorar mais. Só que eu tive que dar pausa para fazer essa parada aqui. E eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo, gente. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho para a notificação. Se vocês quiserem que eu corrija alguma coisa. Se você achou alguma coisa errada aí, não gostou de algum detalhe, ou então você quer que eu bote um detalhe a mais. Ou você não gostava da cor clara dessa rosa, ou precisava dar uma melhorada. Avise aí que eu também estou achando estranho. Eu acho que vou ter que dar uma melhorada mais tarde. suavizar e ver como é que fica aqui. Porque o pontilismo da primeira ficou boa. Aqui é... Dependendo da visão, ou de quem for olhar, depende da visão das pessoas que verem. Daqui olhando de longe, o pixel fica melhor. Porque se vocês forem olhar de longe essa rosa, ninguém vai prestar atenção assim nesse detalhe aí que eu fiz. Se você olhar embaixo, nessa camada selecionada, veja aí essa rosa aí para ver como é que está. Dê um like aí para dar um trabalho para fazer um vídeo como esse, com conteúdo. E aí compartilhe para já. Eu chamei mais pessoas aí para assistir meus vídeos, gente. Eu estou precisando muito disso aí, você me ajudando. Assista até o final, se vocês puderem. E eu esqueci de falar, se vocês não assistiram o primeiro vídeo de... da primeira parte de desenhar uma rosa aberta, vai e vê a primeira parte para você passar na segunda parte. Mas já que vocês chegaram até aqui, então pode assistir esse e depois assistir o outro depois, para você ver como ficou. É bom você pegar no início mesmo a rosa aberta. Mas se vocês assistiram, você... O que vocês acharam aí mesmo? Mas vocês digam aí, comente aí embaixo aí, para ver o que posso melhorar também. E ainda veja aí um app aí para ver como... como ganhar dinheiro. Tem uns apps aí muito bons. Quai, que é o exemplo... Que é o exemplo mais famoso. Tem o... Aplicativo de escutar música. Tem tudo aí, gente. Tem o cartão PicPay também, o link aí se vocês não tem cartão ainda PicPay. Que é ter um saldo. E tem um código convite também, para se vocês quiserem ganhar... 20 reais convidando amigos e ainda botando score de convite. Faça isso aí para ajudar, gente. Ajuda geral aí. Que aí vocês podem... Que aí vocês vão reforçar todo mundo aí, viu? Ainda mais vocês... Não precisa nem da Pix, ó. Só você baixando o meu link aí que você ajuda. Lê meu blog, esse canal nasceu do meu blog. Veja aí um Q-App, que é um aplicativo em diante. Que ele é tipo o Twitter. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver as publicações, os posts. Aí que ele é muito bom, esse aplicativo. Você até compartilhar seu link, tudo. Suas imagens. Seus pensamentos do dia. Vai por mim, que esse aplicativo é muito bom. Você pode me seguir lá também, com o portal dos Desirem TA. E também me siga no Instagram. Tchau e fui.